Fala ai pessoal, estou aqui no começo do vídeo para pedir para vocês dar uma passada nesse primeiro link da descrição que é o link da página da Infocon, a nova parceira do canal e fique de olho nas novas novidades que vem ai Fui! Fala ai pessoal aqui quem fala é o Franky Games e estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu vou estar aqui trazendo uma gameplay aqui de Cross Farial e como vocês podem ver ai no título do vídeo vou estar jogando aqui a primeira sala que eu joguei no Cross Farial é pessoal, a primeira sala que eu joguei no Cross Farial qual é, qual é, Turquia parça, Turquia mano pelo amor de Deus, vocês que nunca jogaram esse mapa ai jogam esse mapa e hoje eu estou aqui com o convidado ai no Team Spirit né que morreu ai eu acho que foi se pronuncia ai meu caro Fala ai pessoal, aqui é o Detona Detona, mano ta ai no plan falando ai que o e também queria avisar ai que o plano ta recrutando quem quiser vim ai e ai e sobre o Detona pessoal, queria falar com o teu negócio também que ele também queria um canal no Youtube e porra jaca tiuzão e eu vou deixar ai na descrição o canal dele ele vai estar me divulgando porque eu deixei o canal dele na descrição né Detona e já é é já é eu tenho aqui uns 7 rounds já já para começar para não demorar muito né com os vídeos eu queria só saber qual é o a primeira sala que vocês jogaram no Cross Farial ai e ai né bota a gameplay veio o carinha aqui ta fazendo um arrastão mano sozinho aqui só tem 2x2 ai na sala bora 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 ah valeu ahhh ahhh cadê o quase que eu te mato tiozão mentira ranquei 34 de puta mentira to brincando caramba tu ia me matar caramba tu ia me matar eu to com medo da porra quase que tu me mata flash grenade tu quer que eu matei ele como? tu quer que eu matei ele como? tu quer que eu matei ele como? vai lá é tu mesmo caramba caramba bom mano vai vai daquilo vai daquilo vai puxar as ponta ai mano não tem muita gente da saia então bora lá sai sai o que mano bora lá bora lá bora lá bora lá bora lá bora lá botar uns papo em dia ai o que você acha ai do 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 impeachment da Dilma ai mano que ele mandou assim bom ela saiu não saiu não mano você é doido eu to achando que eu quero saber o que você acha do povo querer tirar ela porque ela ta roubando o povo roubando que mano você tem prova disso cara você é louco como é que você diz uma coisa sem saber mano você é louco caramba eu vou ver isso ai vão tudo te lixar mano pô eu vou olha olha como é que tá a situação com a gente pô tu acha que ela ta fazendo bem pra nós que tá rapaz cadê esse patinho tchou 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 porra a gente é foda a gente é foda a gente é foda eiii vou te matar agora da sua vez tu vai ver o que ó ô Deton Já que a gente tá nessa sala aqui Jogando a primeira sala que eu joguei Qual foi a sua primeira sala aí? Dá spoiler aí Cara, minha primeira sala foi Navio, cara Navio? Foi navio Deixa eu abaixar o som aqui Que eu acho que tá Nossa, meu, que é mais fácil Olha aí, que trava linda Dá-lhe uma cingueira agora Dá-lhe um cingueira Ah, que lhe pio Eu peguei a costa pra poder matar os dois Cego Crossfair aqui tá meio Tá meio, tá meio, tá meio, tá meio Tá meio daquele jeito, né Agora tá chegando gente, mano Agora tá Agora tá daquele jeito, meu Que pai gosta Pai gosta assim, meu Pai gosta assim Porra, quase que eu me mata de novo Dato, tem que morrer pra mim Dato Tem que morrer pra mim Dato Os caras tão tudo lá no Os caras tão tudo lá no Eu vou lá Só isso Chegar lá e já Era Mas já volta pra pegar o outro ali, né Porque a gente é de Deus Tá, tá 10 tiro o ramo Nós é pegando um furo, mano Carinha lá Tá bem, Felipinho, tá aí Tá atrás do portão Tá atrás do portão, tá Tá atrás do portão Vamo lá, vamo lá Puxa assunto aí, Dato Tá acabando aí o último round Dato Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá no quê, tio? Fica aqui, mano, mira Ai, tio Nossa, mano É louco, hein, tio Olha o ganho Da que ele quer ser Daquele jeito Bora pegar o carinha aqui Que o carinha é chato O carinha tá com a vinha perna Eita, tá com a barretinha Eita, tá com a barretinha na mão Tá mirando nos pixels Não olha pro lado esquerdo Olha pro lado esquerdo Isso aí sabe jogar Vai lá, vai lá, vai lá O Dato não tá com medo Mas ele tá chegando O Dato não tá lá na base Ele tá na base Não, posso dizer onde ele tá Ele vai, ele vai Ele tá indo Ele vai entrar pelo portão Tô narrando Vai aproveitar e matar aí Tá mirando Vai mirar o pixel Puxou a novinha no grau Puxou a barra, gente Ele tá confiante Vai pegar uma smoke Vai tacar Puxa de fumaça Oxi Toma a granada Oxi Caralho Vamos pegar uma força Que louco Nossa, minha Mas todo dia vai ter Tem que ter um 7 a 1 Essa aqui não passa Mas vai agora Mas vai daquele Mas vai daquele Que nós já pressa Que vinha ali Nós já tá cagando Aira Pega aquele time Agora que encosta Ali por aqui E dessa Pra gente pegar No machado Porque machado É zica Pegar no machado Aqui os cara Pira Tem ninguém ali Por aqui Bora ver Oxi Como é que Põe, põe, põe Põe Puxi Morri na faca Mano, cê é louco Porra, fala não Eu fui no intuito de pegar o cara na faca Ele tá inativo base Mano Puxa Puxa A longa Saber jogar esse mapa aqui direitinho Tô desaprendendo Tô jogando outros jogos aqui Mano Tem que manter em foco o cross-light Que o cross-light é o Aquele jogo Aquele jogo Esse cara ainda tá lá na B Tô lá na B Tô lá na B Tô lá atrás dele Vou vingar o cara aí Caralho, cara me matou aqui Tio Deixa eu jogar a mão aqui, né Devoção que eu passei na mão A mão tá escorregando Bora, bora, bora Bora lá Esse cara do Tudo Já sei 4 jam Ih, Felipinho Deu ruim pra tu ali, cara São 4 contra 1 Tá, tem 2 B E 2 base O seu E Matagem Eita, eu juro Hum, cachorro Tá gravando aí, né Claro, mano Hoje eu também A gente gostar No meio Acho que agora nós ganha, né Pelo amor de Deus O tempo do vídeo já É o novo sniper Perdão, perdão, perdão Perdão E esse aí pessoal, acabando aqui assim Pelo amor de Deus, né Porque esse cara aí vai dar ra- Ah, perdão E esse aí pessoal, acabando aqui com mais um vídeo, né Eu não esqueça de deixar aí no comentário Qual foi o seu primeiro mapa que você jogou no Crossfire E daqui não vai ser o Fist Esse foi o seu Fist, quem vai ser o Fist aí vai ganhar um na... E esse aí fui Vai, Dato, quer deixar alguma mensagem aí pro pessoal? Deixar uma mensagem aí pro pessoal Pra ir lá no meu canal lá, assistir lá E deixar o seu like Tchau, fui